Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa tem a indicação de que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto quer fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos? Pedir à mesa que distribua às bancadas e ao Governo a literatura sobre o efeito que a inflação tem nas receitas fiscais. Muito obrigado. E agora gostaria de responder ao Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim será feito. Permitam-me, contudo, dizer às Sras. e aos Srs. Deputados que a Assembleia da República não é uma escola e, portanto, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto pede a palavra para uma intervenção. Muito bem, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, é escutado o gesticular. O Sr. Deputado pede a palavra e indica para que efeito é. Pediu a palavra para uma interpelação à mesa. A palavra foi-lhe concedida. Compreendo agora, pela sua linguagem corporal, que quer fazer uma intervenção. Tem todo o direito. Tem 28 segundos para o fazer. Faça o favor. Sr. Presidente, eu gostaria de fazer... Na última terça-feira foi aqui distribuída literatura sobre o que era a hipocrisia e ninguém veio dizer aqui que não estávamos numa escola. É assim. Oh, Sr. Presidente, eu acho... Eu não me lembro tão bem como o Sr. Presidente, mas acho que alguns lá vêm a exigência de que o Presidente da Assembleia da República seja minimamente independente. E nos últimos dois dias não temos visto isto aqui. E este foi apenas mais um exemplo dessa falta de independência. E era importante que nós tivéssemos, já temos uma maioria absoluta, era importante que tivéssemos um Presidente da Assembleia da República que fosse isento e que fosse independente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, presumo que o Sr. Deputado não queira fazer uma intervenção. Fez um protesto? Não fez? O protesto é uma forma de intervenção? Ainda quer fazer? Muito bem. O Sr. Deputado fez um protesto, portanto peço aos serviços para que não, para que deixem de registar o tempo que o Sr. Deputado utilizou neste protesto, para que o Sr. Deputado possa dispor de tempo para fazer a intervenção, coisa que tem, e não haver interpelações à mesa sobre a demasiada liberalidade do Presidente na concessão da palavra. Portanto, o registro que eu tenho de memória é que o Sr. Deputado dispunha de 28 segundos, portanto o Sr. Deputado tem a palavra para fazer uma intervenção. O Sr. Deputado falou aqui que temos que olhar para a liberdade. O Sr. Deputado tem que usar o regimento na forma de utilização da palavra, portanto agradece e continua. Continua. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Sr. Deputado utilizou aqui o termo que nós temos que olhar para a vida real. Na vida real, o que acontece é pessoas que ganham mil euros, mil e cem, mil e duzentos euros, quando querem ter um aumento salarial, a sua empresa tem que entregar metade desse aumento salarial ao Estado. A vida real é isso, Srs. Deputados. É estas pessoas que querem ganhar mais dinheiro e não podem porque a vossa carga fiscal os impede de ganhar mais dinheiro. Nós temos ali pessoas que estão condenadas a ganhar mil euros porque vocês acham que ter uma taxa marginal superior a 30% é algo justo para quem ganha mil euros. É essa a vossa consideração. Era isso que nós queríamos ter invertido aqui e que vocês rejeitaram. Muito obrigado.